Estas são 10 jogadas secretas que te dão muita vantagem, e que as melhores do mundo não querem que você saiba. Mas depois desse vídeo você sairá clipando todo mundo com elas e garantindo a vitória royale. Então, deixe seu like e aperta aqui no botão de se inscrever para as melhores dicas de Fortnite. Preste atenção em todas as informações que com certeza elas vão te ajudar muito mesmo. A forma de prever o oponente. Estar sempre um passo à frente do inimigo é o que fará você ganhar a fight rápido, e assim poderá deixar profissionais parecendo bots. Existe um segredo muito importante nisso, e o primeiro passo para acertar as jogadas é você começar agora mesmo a sempre estar ciente do movimento do inimigo em todos os segundos da briga. Incrivelmente, o Fortnite é um jogo de memória muscular, até nas decisões tomadas na defensiva. É aí que a tua vantagem entra. Você precisa treinar muito fazer a pré-box no inimigo assim que ele bater a testa no teu cone ou parede. Por via de regra é bom que você una uma seguinte dica desse vídeo, mas agora já grave que precisa aprender os movimentos de colocar cones em cima e embaixo, e completar as paredes do lado sem estar na box. Os locais mais comuns para um jogador tentar escapar ao bater a cabeça é dando uma volta de 180 ou correndo para a esquerda. Então, assim que travar o oponente, construa a pré-box na direção que você acha que ele irá, para pegar ele com as calças para baixo e o mapa na mão. O segredo do piso. Mesmo que você jogue com zero de ping, é possível que tenha ocasiões que não consiga roubar a estrutura do inimigo. E devido a isso, esse segredo é essencial. Então coloque o código PROTAGAMES na loja de itens se os vídeos do canal te ajudam. Quando for roubar o cone e o chão do inimigo estando em cima da box dele, primeiro tente roubar normalmente o cone, e se não conseguir nem na segunda vez, passe a deixar a estrutura com o máximo de 75 de vida. Se você picaretar bem no cantinho do cone, haverá um pixel perfeito no qual você fará dano no chão sem que o inimigo imagine. Dessa forma você rouba o piso enquanto o oponente está segurando o cone. No milésimo de segundo que ele descobrir, ele se assustará. E é ali que você tem que pegar o cone para fazer a edição dupla e destruir ele. O teletransporte com o slide. Essa é uma jogada completamente legítima, e não tem nada a ver com algo que possa te dar uma punição. Mas para o teu inimigo, perceberá que você se teletransportou para as costas do mesmo. Se você quiser se teletransportar para o topo das tabelas e para as telas de Vitória Royal, dê uma olhada no nosso curso. As aulas são feitas por jogadores literalmente profissionais e focados para que você conquiste o teu objetivo, sem importar o teu nível de jogo atual. Dentre os professores, temos ganhadores da FNCS, de campeonatos por grana e mais. O link para o treinamento está na descrição. Enfim, voltando à dica do slide, você precisa fazer uma sucessão de três passos quando for o dono do cone e chão em cima do teu inimigo. Primeiro, tem que editar somente um quadrado do cone. Logo, corra na direção e aperte para deslizar, e edite o quadrado mais afastado do piso. Se aprender a acertar o timing disso, você aparecerá atrás do oponente com ele achando que você somente editou o cone. E falando em edição, bora para a próxima dica. O segredo do quad edit. A edição quadrupla pode parecer um bicho de sete cabeças para alguns jogadores, mas existem segredos para fazê-la de uma forma muito mais fácil. Primeiro, aprenda a editar com o mapa na mão, que isso fará com que você possa selecionar as direções do dobro da distância habitual. Logo, acostume-se a terminar um edit no exato local perfeito para começar o seguinte. E sobretudo, estenda o tempo na tua corrida. Por exemplo, você pode editar o cone em rampa bem longe com a dica do mapa na mão. Estando em um quadrado de distância do mesmo. Logo, pode focar na edição tripla correndo na diagonal em vez de em linha reta. A verdade do som do jogo. Um segredo dos profissionais é usar a config de visualizar efeitos sonoros no começo e na metade da partida. Para assim que o endgame chega eles desativarem. Isso faz com que no final você não jogue com uma tela muito poluída de informações que possam atrapalhar. E ao mesmo tempo permite todas as novas vantagens da opção. Que nem sequer afeta o áudio 3D do fone mais. O roubo depois da reedição. Saiba que todas as vezes que qualquer estrutura for reeditada, ela fica por milésimos de segundos a um tiro de absolutamente qualquer arma. Devido a isso, tente roubar a parede do inimigo nesse momento. Isso funciona no reedit e não quando a parede é construída pela primeira vez. A manipulação do matchmaking. É possível sim escolher entrar em lobbies mais fáceis. E o segredo está em dois aspectos. Em jogos normais, você pode colocar o líder do grupo como uma pessoa que menos jogou o game e que tem menos vitórias. Já em campeonatos, iniciar uns 10 minutos depois te garante pegar no lobby aqueles com zero ou quase nenhum ponto. Evitando cair com profissionais. Os locais bugados do mapa. Especialmente nesse novo mapa, existe uma infinidade de locais no qual você não consegue construir nenhuma estrutura. Tome vantagem disso memorizando onde acontece e tire toda a vida do inimigo enquanto ele tenta construir uma parede para se defender. Construa tudo mesmo tendo uma barreira na frente. Essa é a dica para unir com a da pré-box, já que no Fortnite existem ângulos exatos nos quais você precisa olhar enquanto segura os botões de construção. Para assim fazer uma rampa, cone e até a parede passar uma barreira 100% fechada. Para a rampa, espame o botão de agachar grudado na parede enquanto olhe um pouco para baixo e para a esquerda. Claro, segurando o botão da rampa. No cone tem que olhar a linha de baixo da parede. Com uma abertura no piso na frente da box. A parede é praticamente o mesmo ângulo da rampa, mas precisa dominar o movimento para esse feito. Os dois lançadores de teia no inventário. Agora que o Miran foi nerfado para somente 20 tiros no competitivo, muitos estão assustados. Mas um segredo perfeito é que agora você pode pegar no começo do jogo dois no inventário. Use um deles para pegar rápido todo o teu loot e chegar na melhor posição possível do primeiro círculo. Logo, drope ele para algum outro item e fique bem posicionado no jogo inteiro com o lançador completo para o endgame. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!